É a primeira chegada do time de Salvador, o cruzamento para a área do Elton. Júnior baiano falhou e o juiz vai dar o pênalti! Penalidade máxima contra o Vasco. No começo do jogo, o artilheiro baiano Jorge Wagner para a cobrança. No gol o Elton que pegou tudo lá em Buenos Aires. Parte o Jorge Wagner! Gol! Jorge Wagner do Bahia! Antes de dois minutos de jogo, o Bahia abre o placar da Fontenova. Jorge Wagner cobrando o pênalti. Manda para o fundo do gol do Elton. Comemora o oitavo gol dele no campeonato. O time do Bahia vai mandar a bola lá para dentro da área com o Jorge Wagner. É lance perigoso, toque de cabeça! Gol! Maurício do Bahia! Gol! Gol! Dois minutos do jogo! O segundo ataque do Bahia! Outra vez, bola na rede! Maurício, camisa 4! O Júnior baiano se mandou para o campo de ataque. Olha o Romário tentando a devolução. Clebson aparece na cara do goleiro! Gol! Gol! Clebson do Vasco! O Vasco! O Vasco! Apareceu como um centroavante e recebeu o passe do homem acostumado a fazer gols no Vasco da gama! Romário tocou! Clebson viu a saída do Emerson! Deu um tapa na bola! Acompanhe! O passe do Romário e a penetração do Kleber e o toque por cima do goleiro Emerson! Só que o jogo Palmeiras é atleta, o jogo de volta terça-feira é em Belo Horizonte. Boa bola do Juninho para o Euler. O Romário está dentro da área, o Euler viu, cruzou, olha o Romário! Gol! Romário do Vasco! Ele aproveita o cruzamento de Euler Bate com o lado de fora do pé direito de primeira como precisava ser nesta hora. Ela ainda toca na trave e vai caprichosamente lá para o outro lado do gol do Emerson. Bala na rede para o Vasco da Gama. Se os primeiros sete minutos foram do Bahia, de lá para cá o Vasco foi ao ataque e consegue o empate. Decidido pelo Oscar Roberto de Godói, Júnior Baiano vem de trás, passou, Juninho bateu! Gol! Juninho do Vasco! Virada do Vasco na Ponte Nova! Precisamente, milimetricamente cobrada a pauta. Tocou no canto esquerdo. Chico Emerson deu uma inventada ali na barreira, botou a barreira mais para o canto direito, ficou mais ali no meio do gol, ela veio no canto que era dele e foi ali, rente a trave. O Vasco vira! Juninho, camisa 31, Vasco 3, Bahia 2. Esperando a cobrança. Ela vem para a área, olha o perigo, olha aí, ó. Gol! Jean! Do Bahia! Ele chegou na jogada. O Odivan chegou também, me dá a impressão de que o Odivan é o jogador a tocar nessa bola e mandar contra a rede do Elton. O Jean saiu comemorando, resta saber para quem o Oscar Roberto de Godói vai marcar o gol, mas foi um gol contra do Odivan.